Gimba walking, que que é isso, Wilson, meu Deus? Gimba é uma palavra de origem japonesa, que na sua essência, ela quer dizer o seguinte, o local onde as coisas acontecem, é a cena do crime, é o local no seu trabalho onde a ação toma frente. E aí, o que que é essa prática aí que a gente chama de Gimba walking? Gimba walking é como se você pegasse uma luneta pra você enxergar tudo aquilo que tá acontecendo no teu ambiente. E por que que isso é importante? Porque um dos princípios da melhoria contínua é você conseguir enxergar com seus próprios olhos o que tá acontecendo. Então, essa prática do Gimba walking, ela vai te ajudar a você ter essa visão clínica pra você enxergar oportunidades de melhoria e fontes de problemas, de desperdícios. Por isso que essa prática é tão importante. Então, isso é Gimba walking. Acima de tudo, é você trabalhar e fazer um dos maiores princípios da melhoria contínua, que é o que? Observação direta do fenômeno. Eu vejo por mim mesmo e eu tiro as minhas próprias conclusões. Eu vejo por mim mesmo e eu tiro as minhas próprias conclusões.